Em Portugal é possível ajudar investigadores a perceberem um pouco melhor a gripe através da internet. Basta preencher questionários online. É o Gripenet. Nós queremos saber fatores de risco, queremos saber se as pessoas têm sintomas que correspondem à gripe. Não queremos que as pessoas nos digam o que acham que têm gripe. O nosso sistema, a nossa plataforma computacional, temos modelos matemáticos por trás, acaba por chegar lá. As pessoas têm que ter febre, febre alta, que apareceu subitamente. Por exemplo, é um dos sintomas clássicos da gripe. E queremos também saber quais são os hábitos das pessoas, se viajam de transportes públicos, se vão ao pé para a escola, se têm animais em casa, etc. E a partir daí conseguimos perceber qual é a propensão que as pessoas têm para apanhar a gripe e saber onde é que a gripe para. Sobretudo, inclusive o site do gripenet.pt tem uns mapas muito curiosos em que nós projetamos todos os participantes e sabemos se eles estão constipados, se estão com gripe ou se felizmente estão bem. E os mais novos também podem participar neste estudo científico. O Gripenet desenvolve ainda iniciativas para as escolas. O objetivo é que alunos, pais e professores tenham mais informação sobre a gripe e o vírus que a provoca.